Bom dia, pessoal! Deixa eu ver se foi. Bom dia, gente! Eu sou o professor Leandro. Deixa eu ajeitar direito esse trem aqui. Eita, hoje está... Hoje está um pouquinho melhor. Você está no canal Ler com Ouvidos e nós vamos para a última parte da leitura do livro de O. Delavine. Os discos voadores de Hitler. Preparados para essa aventura? Bom, aqueles que quiserem, eu enviarei, assim que terminar esta transmissão, desta live, eu enviarei para o canal do Telegram, que está aqui na descrição deste vídeo, as fotos, as imagens que foram periciadas, ok? Dos discos voadores fotografados naquela época da Segunda Guerra Mundial. está aqui, ó, nos livros. Tem, inclusive, tem fotos que são mais nítidas, ok? E documentos que foram apreendidos da Segunda Guerra Mundial com instruções em alemão. Isto daqui é uma cópia, é um fotograma de documentos da Segunda Guerra, de Hitler, ok? Para aqueles que acham que isto aqui é piada. Muito bem. Então, depois estará lá no grupo do Telegram essas imagens, beleza? O capítulo 5 se chama OVNIs Terrestres. O pensamento central é de Desmond Leslie. Foi escrito no livro Discos Voadores, ok? O pensamento é o seguinte, abre aspas. Para aquele que acredita que tudo é possível, principalmente as coisas tidas pelos outros como impossíveis. Fecha aspas. Vamos lá. Miguel Serrano. Quando iniciamos as pesquisas para este livro, e mesmo até nos últimos momentos de sua elaboração, amigos nos diziam com preocupação que o livro poderia ser mal interpretado pelos eternos vigilantes da democracia. E, inclusive, que ninguém editaria por medo de represálias. Mas como escrever sobre algo sem referir-se a ele? J.J. Benítez, em seu livro La Rebellion de Lucifer, diz, abre aspas, Talvez os inimigos da verdade sejam tão numerosos que possam nublar a face da terra. Escolhi para a rebelião de Lucifer a intangível e arcana rompagem da fantasia. Fecha aspas. Como não somos nenhum J.J. Benítez, nem temos a pretensão de selo, escolhemos a linguagem que nos é própria, a única que temos, a verdade direta dos fatos e em nossa intuição, além da ausência de compromissos acadêmicos de qualquer espécie. Em verdade, esperamos que o livro seja polêmico. As pessoas têm que ser acordadas de sua letargia psicotrônica e do bombardeio de inverdades a que são submetidas pelo sistema de coisas estabelecidos depois de 1945 e até antes. O presente livro visa levar o leitor a ver o fenômeno OVNI com mais de uma perspectiva que não seja unicamente a extraterrestre, como querem os manipuladores. Em que isto vai ajudar? Não sei. Como também não sei em que vai ajudar saber a fórmula da velocidade da luz que é ensinada nas escolas. Ei, Miguel Serrano. Mas o leitor não será mais o mesmo após a leitura deste livro. Pretensão? Pode ser. Mas este livro não foi escrito para o deleite do autor, mas para ser lido por pessoas que busquem a verdade onde ela estiver. Esperamos poder despertar ao menos uma centelha de curiosidade no leitor. Por isso, dizemos que não buscamos o prazer para a nossa pessoa atual. Não pedimos ao céu a glória na posteridade. Juramos sacrificar este corpo exposto aos perigos a fim de buscar a doutrina vitoriosa. Todos esperamos satisfazer nossa paixão pela propagação da luz. Fazemos nossas palavras do monge budista dos séculos 7 e 8. I Ching para dizer que não nos guia à ambição da riqueza ou do sucesso momentâneo, mas à divulgação de algo que traga luz aos que têm olhos para ver. A frequência dos fatos sobre ovnis hitleristas e a campanha de silêncio sobre os mesmos nos aguçou a curiosidade. Na garimpagem dos fatos encontramos um livro cujo título é contundente. Abre aspas para o título do livro. Los ovnis de Ritter contra el nuevo orden mundial fecha aspas do poeta místico e escritor chileno Miguel Serrano. Pouco conhecido no Brasil, mas com obras publicadas nos países europeus, asiáticos e América espanhola, Miguel Serrano é autor respeitado internacionalmente. Para que o leitor faça uma ideia a respeito do autor de Los ovnis de Hitler e possa avaliar quanto de sinceridade existe neste assunto, daremos um resumo biográfico de Dom Miguel Serrano. Nascido em Santiago do Chile a 10 de setembro de 1917 e falecido na mesma cidade em 28 de fevereiro de 2009, já em 1939 criava a revista Nueva Eidat, a qual manteve como editor até 1943. Entre 1947 e 48 viajou à Antártida, sendo seu nome dado pelo exército chileno a uma montanha daquela região. Foi embaixador de seu país desde 1953 na Iogoslávia, Romênia, Bulgária, Áustria e Índia. Também foi embaixador ante a Comissão Internacional de Energia Atômica e na ONU, do Organismo para Desenvolvimento Industrial. Entre seus amigos pessoais, há personalidades como Javar Halal Nehu, Indira Gandhi e o Dalai Lama. Fez parte do Círculo Hermético juntamente com Herman Recy e C. G. Em seu trabalho de pesquisas, viajou ao Tibete, Índia, Antártida e Europa. Tornou-se também amigo do pesquisador do catarismo, René Nelly, e do poeta Ezra Pond. Escreveu, entre outros, os seguintes livros, Antologia del verdadeiro Cuento en Chile, como organizador, La época más oscura, La Antártida e outros mitos, Ni por mar, ni por terra, por terra, Las visitas de la reina de Saba, prólogo de C. G. Jung, Los misterios, El círculo hermético, La flor inexistente, Eleia, Libro del amor mágico, Trilogia de la búsqueda en el mundo exterior, Nietzsche y el eterno retorno, Adolf Rittler, el último avatar, Nos, Libros de la Resurrección, el ciclo racial chileno, Nacionalismo, única solución para América Latina, Resurrección del herói, Manu, por el hombre que vendra, Cordón dourado, Hitlerismo esotérico, Los jóvenes de Hitler contra el nuevo orden mundial, Esses são os livros que ele escreveu, ok? Também publicou suas memórias, Memoria de El y yo, em quatro volumes, escrevia artigos para jornais e revistas de seu país e no estrangeiro, era conferencista e frequentemente dava entrevistas para mídia em geral. Com autorização do autor, apresentamos nossa tradução do trecho de seu livro que fala sobre este assunto. Este foi publicado no Chile em 1993, não sendo mais editado. Esta, portanto, é a primeira versão fora do país de origem. de outro livro de Miguel Serrano, Adolf Hitler, El Último Avatar, extraímos textos que, melhor do que nossas palavras, ilustra nosso pensar. Abre aspas. A tragédia de alguns investigadores deste tempo, da Kali e Yuga, é que deverão parecer sempre irracionais, buscando para isto argumentos pedestres que possam ser cridos pelo vulgo e aceito pelo mundo acadêmico. Se não estão perdidos, serão postos de lado por editores e leitores, quando pensar ser best-seller, esquecendo que as obras destinadas a vencer o tempo, sendo aceitas por Saturno Cronos, são unicamente as de número limitadíssimo de exemplares e que não podem cair nas mãos dos escravos da Atlântida, ou seja, dos sudras. Fecha aspas. OVNIS TERRESTRES Por Miguel Serrano. Tradução do autor. Por ser esta a última homenagem pública que presto aos heróis do nazismo chileno e aos Rudolf Hess, desejo revelar aqui a existência dos OVNIS hitleristas e a existência de suas bases também fora da Terra. Esta revelação não vai dirigida aos camaradas, nem ao público em geral, que seguramente as tomarão como fantasiosas, pois em sua grande maioria desconhecem tudo referente a este tema fundamental. A revelação tem por objetivo principal dar a conhecer a nossos inimigos os verdadeiros governantes ocultos do governo secreto mundial, que sabem da existência dos OVNIS hitleristas e de suas bases e que nós também sabemos. Bom dia, Vitor! Vitor chegou aí na live aí. Obrigado pela presença, meu irmão. A guerra nunca terminou. Não terminou em 1945, prosseguindo todo o tempo de um modo quase oculto e secreto, aqui e também fora da superfície terrestre, onde foi ganha pelos nossos. Primeiro aconteceu na Antártica, logo depois no espaço exterior. A verdadeira razão da queda do Muro de Berlim, a liquidação da União Soviética e agora da paz entre judeus e alguns palestinos é poder juntar forças para estabelecer um governo mundial messiânico, com o Messias ou um rei do mundo, como anunciam os protocolos dos sábios de Sião. Antes que seja demasiado tarde, se reedificará o Templo de Jerusalém e o robô genético preparado através dos anos no seio das lojas maçônicas e das sinagogas por cabalistas e sinistros cientistas já estaria pronto para colocar-se à frente da mais terrível e satânica ditadura de Nova Ordem Mundial, com o que terminaria o ciclo de Kali-Yuga sobre a Terra, melhor dito, do Yuga de Chumbo ou o Novo Reino das Formigas com a destruição deste astro envenenado. O terror os faz tremer e ficar em guarda, pois estão conscientes do poder do hitlerismo, nunca verdadeiramente vencido. Sabem que Kalk aparecerá nos últimos momentos para destruir seus planos sinistros, para julgar e vingar, fazendo-os pagar até a última gota de sangue dos heróis derramado em seus crimes rituais. Presentem o retorno do último avatar, e por isso ocultam ao mundo com o mais férreo controle das notícias a existência dos OVNIs hitleristas e de seu enorme poder extraterrestre, ao haver mantido contato com outros OVNIs milenários, seus aliados desde 1945. Kalk, o último avatar ou encarnação da divindade, que virá para vencer de julgar segundo a tradição hindu, pouco antes do fim do mundo, pouco antes de sua destruição do Kali-Yoga, ou Idade de Ferro, dos gregos. Virá um OVNI? Ou, num cavalo branco, como afirma a tradição, o mito, num carro de fogo? Nos Estados Unidos da América, vozes se elevam para exigir que se dê a conhecer a verdade sobre a existência dos OVNIs, realizando-se manifestações públicas em frente ao Congresso e à Casa Branca. Tem aparecido informes sensacionalistas em livros e periódicos, sendo mais reveladores os de alguns ex-agentes dos serviços de inteligência deste país e de suas forças armadas, como os de John Lear, William Murray e William Cooper, ex-membro do Serviço de Inteligência da Marina em a Norte-Americana. No livro de Cooper, Behold, Appel, Horse, são reproduzidos na íntegra os protocolos dos sábios de Sion. Cooper e Lear apontam informações sobre bases secretas e acordos entre os serviços de inteligência e os extraterrestres ou EBE, como os chamam, entidades biológicas extraterrestres e também sobre batalhas travadas as quais foram ganhas pelos extraterrestres. É o William Cooper quem revela a existência de bases na Lua e até em Vênus. Sabe-se, sem dúvida, que Lear e Moore pertencem à CIA. E eu creio que o mesmo Cooper se inclui no sinistro jogo da desinformação universal. De outro modo, já não estariam entre os vivos. Sua desinformação consiste em ocultar a verdadeira origem e identidade dos OVNIs, aparentando ignorar sua procedência hitleriana e, ao mesmo tempo, faz a defesa da democracia e da Constituição ultramaçônica dos Estados Unidos da América, enquanto pretende atacar e revelar a conspiração dos Iluminados da Baviera, acusando de fascista a nova ordem mundial ou mundialista, que, na verdade, é um produto de uma milenária conspiração judeu-maçônica, que ele desconhece ou trata de ocultar, contribuindo, assim, com a grande confusão e desinformação planetária. Com o objetivo de documentar as informações sobre os OVNIs de Hitler, feitas em meu discurso, incluo aqui dois anexos que se referem a estes objetos voadores, construídos pelo Terceiro Reich durante os anos da guerra e já operativos naquele tempo. hoje se encontram muito mais aperfeiçoados, a ponto de poder se assegurar que sua tecnologia e sua outra ciência estão anos-luz à frente de nossos inimigos. A implosão contra a explosão. Novo tópico. Circular do exército alemão sobre os OVNIs de Hitler. No militarisches taschenlexikon. Acho que deve ser assim. Taschenlexikon. Farhalsstruck der Bundeswehr D.K.H. Fuchs e F.W. Cooper. Está em alemão, tá, pessoal? Eu não sei se eu pronunciei corretamente. Publicado por Atenau Verlag Bom. Em Bally Goodsberg em 1958 aparece na sessão Flieger dedicada às armas aéreas como pertencendo às forças militares da Alemanha Federal. A palavra UFO para referir-se a objetos voadores desconhecidos. UFO em alemão aqui, ó. Jumbekant Fliegerden Object Onkno Flying Object em inglês. Aí se revela que o terceiro Reich em 1944 já tinha pronto um objeto voador em forma de disco cujo desenho é reproduzido de perfil e de cima. O disco podia voar a mais de dois mil quilômetros por hora e ascendia do solo a mais de dezessete mil metros de altura em poucos minutos. É desconhecido diz a publicação aqui reproduzida se este veículo foi dar aos russos ou aos norte-americanos depois da guerra pois não foi localizado. Se ele foi dado, tá? Tá escrito foi dar aqui mas é se ele foi dado aos norte-americanos ou aos russos. tradução portuguesa da documentação alemã sobre o tema OVNI Os OVNIs, UFO ou discos voadores são a última arma secreta do terceiro Reich? É uma pergunta. Procedem dos remotos com fins do espaço ou são produtos de nossa imaginação? Uma coisa é certa. Realmente, os discos voadores existem. eram a milagrosa arma secreta que, anunciada pelo terceiro Reich, poderia ter conseguido um resultado diferente do que hoje conhecemos da Segunda Guerra Mundial. Já faz muito tempo que a imaginação e a realidade estão intimamente mescladas, no que tange a OVNIs. Originaram uma abundante literatura, porém, muito afastada de qualquer realidade. Suas narrações exóticas, seu um quê de verdade, porque nenhum de seus autores conhece a origem e o verdadeiro fundamento dos OVNIs. Chegou ao nosso poder um relato sobre OVNI. Fala por si só, porém, é verdade ou mentira? Textualmente diz, abre aspas, Sábado, entardecendo quase noite, um OVNI, ou seja, uma nave espacial, se aproxima voando a baixa altura. Seu tamanho é um pouco menor que um avião normal, porém, se caracteriza e diferencia por emitir um som sibilante. Voa em minha direção e me é possível fotografá-lo quando passa sobre mim. Em sua parte inferior apresenta três cúpulas semiesféricas e um ponto azul escuro. Consegui distinguir uma suástica com ângulos retos. A nave, em seu conjunto, parece bastante volumosa e me provoca uma sensação incrível, estranha e amedrontadora. Prosseguindo seu voo tranquilo, inicia a descida numa direção que posso recordar perfeitamente, por ser a que eu seguia. Nos arredores desertos, só há algumas fábricas sem atividade. Já estão fechadas a esta hora. A nave aterra atrás de um muro e fica iluminada pela luz do entardecer, que é tênue, porém, suficientemente intensa para permitir-me observar com detalhes que as três cúpulas se assentam sobre igual número de cilindros que lhe servem de apoio. Um caminhão dotado de uma grua realiza algo que não consigo distinguir bem. Só vejo dois seres humanos, um abaixo do aparelho e outro na sua parte superior. Rapidamente, este último desaparece e não volto a vê-lo. Sobretudo, reina uma grande tranquilidade. Desenhada na nave, há uma cruz que parece ser igual ao do símbolo da Wehrmacht. O aparelho parece não ter janelas, apenas pequenos orifícios para ventilação, aparentemente sem vidro. O disco voador é rodeado de placas metálicas estranhas com forma de pás e de turbinas, mas possivelmente são coisas bem diferentes. Tanto nas três cúpulas inferiores como na parte superior deste aparelho, existem estruturas salientes que parecem tubos e poderiam ser bocas de fogo ou algo similar, porque para antenas seriam muito volumosas. Calculo que este aparelho tenha um diâmetro de 8 a 20 metros e apresenta um aspecto terrível. Além da nave, havia um veículo da marca NSU-80, com placa da cidade de Solingen. Depois apareceu também um Volkswagen verde, não conseguindo ver mais nada. Uma semana mais tarde, muitas pessoas afirmavam ter visto OVNIs naquela mesma zona bávara. Considero que se tratava do mesmo ou de um similar pertencente a uma esquadrilha. Minhas fotografias nunca foram publicadas. Mais tarde, em contato com um funcionário de um posto de gasolina, descobri que ele também afirmava ter visto. Porém, como as pessoas que ouviam seu reloto zombavam dele, envergonhado, terminou por contradizer-se e afirmar que era tudo invenção. A verdade é que tanto ele como eu fomos testemunhas. Pude ver quando decolou. Porém, quando decidi aproximar-me mais da nave, esta havia decolado e ganho altura. Fecha aspas. The New York Times 14 de dezembro de 1944 publicou a seguinte notícia, sendo esta a primeira notícia sobre discos voadores nos tempos atuais. Abre aspas. Os discos voadores são uma arma secreta. Uma nova arma alemã apareceu na frente ocidental alemã. Hoje fomos informados sobre as declarações de nossos pilotos da USAF afirmando que nos céus da Alemanha apareceram como que umas bolas de prata voadoras. Foram vistas isoladas e em formação. Algumas pareciam ser praticamente transparentes. Fecha aspas. Tudo isto coincide exatamente com as declarações das testemunhas dos avistamentos de OVNIs impulsionados por energia antigravitacional. Mais adiante poderemos comentar algo sobre este tipo de propulsão. Com o passar do tempo apareciam cada vez mais e mais frequentemente notícias sobre OVNIs de construção alemã, especialmente após a capitulação do Reich e nos espaços aéreos do norte da Europa. Esses avistamentos se repetiram, sendo informados e publicados. Abundantes informações se referiam ao que então se denominava grandes foguetes, referindo a aparelhos voadores desconhecidos e produzidos pela indústria armamentista alemã. Especialmente abundantes foram os informes procedentes da Escandinávia. Ali, durante a guerra, se estabeleceram guarnições alemãs numerosas e poderosas e permaneceram ali, temidas como tais até o fim da guerra. Nunca foram diretamente atacadas ou vencidas pelos aliados. Portanto, sabemos que o que se entende atualmente por OVNI vem sendo informado desde 1944 e só posteriormente tem se buscado paralelismo em fenômenos anteriores. Em 1947 reaparecem informes isolados. São poucos e frequentes, porém, mais adiante, aumentam tanto em número como em frequência e variedade. Que segredo encerra ou se oculta por trás de tudo isso? Abre aspas. fonte inesgotável para seus crentes é o sol negro. Essa luz brilhou, brilha e brilhará por toda a eternidade. Porém, o olho humano não a percebe. Mesmo assim, existe. Assim como o sol visível brilha e ilumina externamente, o sol negro brilha e ilumina o interior de alguns homens. Através dele chega a luz divina. Fecha aspas. Segundo ensina o lado esotérico da cosmovisão nacional socialista. Esta teoria vigente durante o terceiro Reich permanece hoje sob um manto de perguntas e se transformou num mistério impenetrável para as maiorias. Seus principais seguidores provinham da sociedade Tull e das SS. Inclusive, em alguns aspectos, suas crenças divergiam das crenças oficiais do MSDAP, sigla do Partido Nacional Socialista. O sol negro era seu símbolo secreto. Conhecimentos milenares formavam a base dos esotéricos do terceiro Reich. Eram os primeiros homens do século XX que buscavam caminhos totalmente diferentes. Foram os primeiros verdes ou ecologistas de toda a história. Desejavam alcançar uma simbiose entre o homem e a natureza. O símbolo do sol negro pode ser encontrado nos templos da Babilônia e Assíria. Também era conhecida pelos assírios e fenícios, brilhantes da Palestina e no medievo pelos cátaros ou puros. Conheciam não só o símbolo como também seu significado e a mensagem transmitida. Na cultura assírio-babilônica se representava por este símbolo com frequência mediante uma cruz especial semelhante a dos cavaleiros teutônicos. Pode-se ver como os reis assírios a transportavam e ostentavam. A origem da cruz é muito anterior ao cristianismo. Hoje não conseguimos explicar quais eram as metas dos esotéricos do terceiro Reich. Possivelmente conheciam com perfeição a revelação da nova Babilônia. Um poder sublime que se originaria no país da meia-noite quando quando surgirá o terceiro Sargão que libertará a humanidade da tirania e da submissão. Abre aspas. Virá do norte e se precipitará inesperadamente sobre a terra que vive sob o veneno. De um só golpe conseguirá reverter tudo e seu poder será invencível. Não precisará perguntar nada a ninguém o que deve fazer porque saberá perfeitamente a solução correta. Contará com um grupo de eleitos fiéis incondicionais aos quais iluminará o terceiro Sargão de modo que resplandecerá para sempre frente ao mundo. Fecha aspas. Vocês caminham no erro. Esta é uma afirmação do sábio alemão Vitor Schauberger, membro deste grupo de esotéricos. Frase explicável hoje plenamente para um dos mais vitais problemas existentes, a energia. Hoje se fala com muita frequência em encontrar e utilizar energias alternativas, porém naqueles tempos já se buscava, e mais do que hoje. Hoje na prática é apenas um modismo, naquela época foi uma ciência nova, ou uma técnica diferente e renovadora por completa. Poder-se ia dizer simplesmente implosão no lugar de explosão. os esotéricos do terceiro Reich chegaram a esta fundamental conclusão, abre aspas, todas as obras divinas sempre são construtivas e jamais destrutivas, fecha aspas. Uma técnica fundamental na explosão e consequentemente na destruição nunca poderia basear-se no princípio divino. Todos os motores de combustão que incluem os motores dos foguetes trabalham mediante o sistema explosivo e consequentemente se fundamentam em forças destrutivas. Os resultados finais obtidos forçosamente resultarão destrutivos, porque sem dúvida alguma o oposto do princípio divino é o princípio satânico. Hoje em dia é sobejamente conhecida a destruição do meio ambiente devido ao emprego maciço de energias baseadas na técnica de explosão, de quem a energia nuclear é só uma modalidade à parte. A contaminação, os gases nocivos, os resíduos letais, etc., demonstram claramente que a busca de energias alternativas do tipo das que foram pesquisadas e encontradas é plenamente justificável. Os peões voadores de Victor Schauberger trabalhavam com forças de levitação, garantidamente não poluidoras, nem inclusive geradora de ruídos perniciosos. na busca de novas energias e meios de locomoção, os princípios esotéricos que podiam ser concebidos e utilizados por certas mentes nacional-socialistas ocuparam um papel primordial. Aquelas investigações se baseavam principalmente na levitação eletrogravitacional e na propulsão por terriões, forças cósmico-telúrico-terrestres. parece que aqui se encontrava o núcleo de outra técnica que correspondia com a ideologia que afastou a cosmovisão nacional-socialista de todas as outras ideologias. Proporcionou ao terceiro Reich uma autonomia econômica, total independência das matérias-primas inacessíveis e também energia abundante, barata e limpa. os departamentos de investigação U-13 e E-4 das SS trabalhavam febrilmente para realizar e aperfeiçoar estas tecnologias, inconcebíveis para a maioria do povo e para o resto da humanidade. os discos voadores das diferentes séries Ha-Nebu, Ha-Nebu, dos quais ficaram como provas planos e inclusive fotos que os aliados capturaram quando invadiram o território do terceiro Reich, tem especial importância. Pausinha aqui. Novamente, essas fotos eu publicarei no canal do Telegram, tá? Quem está no nosso grupo do Zap eu já publiquei, recebeu hoje de manhã com o informe que eu estaria abrindo essa live da leitura, tá? Agora, o restante que está ouvindo aí, depois vocês acessem o grupo do Telegram, entra lá, a descrição está aqui no grupo, assim que terminar essa leitura eu publicarei lá as fotos que estão aqui no livro, tá bom? Colocarei lá. Muito bem. Continuando. Supõe-se que a construção básica deste peão voador corresponderia ao dos demais tipos de discos voadores construído no Reich de Hitler. Também muitas fotos tiradas desde 1945. Pode-se observar estas características, comuns aos diversos modelos daquela surpreendente engenharia alemã. A construção básica de aparelhos baseadas nestes princípios de propulsão se deve provavelmente à invenção do capitão alemão Hans Kuller. Sabe-se que já em 1944 foram fabricados em série os conversores de terriões nas fábricas da AEG e desde logo com toda certeza nas fábricas da Siemens. O propulsor Kuller necessitava para funcionar de uma energia inicial muito baixa mínima. Era proporcionada por um acumulador elétrico que o ativava. Depois de pouco tempo o conversor de carvão já funcionava automaticamente por si só com plena autonomia energética. Além disso transformava-se num produtor de energia sem se esgotar na sua produção energética. Atuava como um catalisador energético porque aqui neste caso a energia é produzida sem nada consumir. Se produziam isto sim transformações das forças eletrogravitacionais do interior da Terra em eletricidade utilizável. Um princípio genial pela simplicidade que quando dominado pode ser utilizado segura e corretamente. Os planos originais para o desenvolvimento do Raul Nebu 2 nos dão uma ideia bastante exata de como seria a vida no interior dessas magníficas naves. É provável que a nave dispusesse de certa autonomia de manobra devido às características do desenho. Vemos que naves deste tipo têm dormitórios refeitórios e salas de lazer. O propulsor propriamente dito deve encontrar-se no globo ou balão central enquanto que o disco circundante parece ser responsável pela realização dos efeitos de impulsão do aparelho. Também se fizeram experiências com discos voadores de propulsão convencional como parte do desenvolvimento preliminar até conseguirem os mecanismos de propulsão satisfatórios e ideais. Sob a designação de V4 a maioria das pessoas conhece somente as V1 e V2 modificadas e utilizadas como bombas voadoras construíram-se vários discos voadores. É fácil compreender que houve um paralelismo referente à construção que seguiu por etapas de desenvolvimento similar às da V1 e V2. Em junho de 1944 já haviam iniciado os estudos desenhos e trabalhos referentes a outro peão voador o de Schriever Habermal. É este um avião redondo de forma circular. Sua decolagem é vertical. Era provido de reatores ou motores de reação convencional. No final de 1942 efetuaram-se as primeiras provas de voos práticos onde se comprovam graves erros de construção. Concretamente sabemos que o primeiro protótipo teve que realizar um pouso forçado logo após haver iniciado o primeiro teste. O segundo protótipo foi provido de uma hélice com a finalidade de dar sustentação vertical ao aparelho quando necessário e de dois reatores tubos de reação do tipo Walter. A grande atleta de popa ou leme já desapareceu neste segundo protótipo que por sua vez também não satisfez os técnicos. O mesmo aconteceu com um terceiro porque não reunia as características que buscavam em um bombardeiro de longo alcance. Houve uma longa série de provas e ensaios inclusive chegaram a produzir séries de outros modelos diferente dos que hoje podemos registrar. Intensas investigações de Schriever e Habermol foram colhendo fracassos nos seus primeiros tempos. Também o engenheiro Richard Meade iniciou em 1942 trabalho em aparelhos que voavam e tiveram forma de disco com maiores possibilidades de êxito demonstrando serem práticos. De seu trabalho e sua colaboração com o cientista italiano Giuseppe Belonzo conseguiu-se a instrução de uma nova versão da V7. Posteriormente as equipes Meade Belonzo e Schriever Habermol juntaram seus esforços e conhecimentos com o objetivo de realizar coordenadamente suas investigações. O resultado é a primeira V7 legendária e incrível. As fotos tiradas mais tarde correspondem à fase de construção desta V7. Exibe a cruz de Wehrmacht nitidamente visível. Deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui, pessoal. Pessoal que chegou aí, deixa o like, tá bom? Por gentileza. Não dói, não custa nada e ajuda bastante o canal. Se não gostou, deixa o dislike, beleza? E não aparece nunca mais aqui seu Zé Ruela. este canal é para quem quer adquirir conhecimento. Não é para hater. Hater só deixa a gente feliz aí em tirar sarri. Eu não excluo não, deixa nos comentários aí, beleza? Vai girar a onda com a sua cara. Fala mais de você do que de mim. Vamos lá. Continuando. O doutor Richard Meach informou meticulosamente a Adolf Hitler os resultados de suas investigações, comprovações, construções e provas, obtendo grande apoio do Führer e sua confiança. Isto facilitou muito o trabalho neste campo. Abre aspas. No dia 17 de abril de 1944 efetuou-se com êxito sob o controle de um chefe e de três coronéis da Luftfeife o teste da arma secreta V7 nos céus sobre o mar báltico. Fecha aspas. Há um documento onde constam as características gerais do aparelho voador V7, as provas a que foi submetido e os resultados obtidos. A V7 é algo como um helicóptero ultrassônico. tem agregados 12 motores tipo BMW 028 turbo. Em sua primeira prova atingiu uma altura de 20.813 metros comprovados e na segunda alcançou 24.000 metros de altura. Tudo isto usando simplesmente hélio como combustível. Também se investiga e desenvolve outra linha de discos voadores a série denominada Tipo Vril. Dele se ocupa o grupo Schumann em íntima colaboração com os departamentos especializados da SS sobretudo com o E4. As investigações realizadas com aparelhos convencionais não deviam somente realizar-se contra o tempo como também em franca concorrência com outros do mesmo tipo porém não voadores e em constante rivalidade com as armas convencionais as que as que não as que as não desejadas circunstâncias bélicas faziam necessárias para imediata sobrevivência do inventor e inovador genial do terceiro Reich que com esforço titânico não descuidaram jamais de atender a necessidade às necessidades daquelas investigações técnico-científicas deixa eu só fechar um pouquinho o vidro aqui pessoal que está chovendo eu não sei se está vazando o som da chuva aí está pingando aqui dentro pronto cabafado eu abro de novo onde eu parei técnico-científicas ok porém porém como eram providas as matérias-primas as peças e a mão de obra necessária embora se tornasse cada vez mais evidente que era impossível coordenar perfeitamente os esforços e que faltavam recursos e forças de trabalho o que se traduzia em perdas de tempo vital mesmo assim não cessaram de projetar fabricar e testar armas milagrosas de todo tipo e em todas as frentes e em números sempre crescentes as verdadeiras armas milagrosas das que ainda tanto se fala tinham aspecto e funcionamento não convencionais até hoje não liberavam fumaça nem fogo era totalmente silenciosa por estas e outras causas pareciam verdadeiramente irreais numa fase intermediária se desenvolveu o projeto bola de fogo os norte-americanos denominaram acertadamente estes aparelhos de full fighters ou combatente total as bolas de fogo foram projetadas sobre a direção de tropas tecnicamente especializadas da SS na cidade alemã de Neustadt eram dirigidas até proximidade das formações aéreas aliadas mediante ondas de rádio posteriormente seus sensores de ondas infravermelhas de que estavam providos os artesfatos se encarregavam das manobras para atingir o objetivo e o destruir baseavam-se na busca de fontes de calor gerados pelos escapamentos dos aviões inimigos o alvo era destruído prioritariamente era o radar do avião deixando-o sem orientação operativa e praticamente à deriva houve uma fase posterior do projeto sabe-se que mediante determinados dispositivos se conseguia destruir o próprio sistema de ignição dos aviões com o que caíam em pleno voo esses artefatos alemães os tubos especiais funcionavam descarregando eletricidade deixa eu fazer uma pausinha aqui pessoal hoje é dia 28 de março de 2024 eu não sei quando você está ouvindo isso daí não sei quanto tempo vai ficar esse vídeo na plataforma se alguns dias ou se dezenas de anos há dois dias atrás aqui no nosso planeta na nossa terra lá nos Estados Unidos houve um acidente entre aspas com um cargueiro que bateu na ponte de Melbourne né de Baltimore não sei não lembro a cidade não me lembro agora de fato a cidade mas vocês vão ver o acidente o pessoal falou que é acidente que é um ataque terrorista algumas imagens flagaram o navio ao bater na coluna ele desviando e as luzes apagaram depois acendia ele apagava e é mas foi descartado já de cara pelo governo Biden maravilhoso democrático não não é nenhum atentado terrorista certo mas nós percebemos aqui que já há muito tempo existem esses comandos de interferência de eletrocarga né muito bem vai ligando os pontos aí certo continuando deve-se destacar que uma das manifestações mais reiteradas dos informes sobre ovnis depois da guerra é a de que os veículos motorizados ficam imobilizados não podendo se movimentar enquanto o ovni estivesse próximo as testemunhas deste tipo a partir de 1945 falam da ausência repentina de eletricidade total falha do motor etc tampouco acreditamos seja simples casualidade o blackout que deixou sem energia elétrica durante horas na década de 60 a enorme cidade de nova iorque coincidindo com múltiplos testemunhos de avistamento de ovnis nos céus daquela cidade isso nos leva novamente ao tema dos peões voadores das séries raunebu e vril com sua impulsão por forças eletrogravitacionais de terriões e os v7 provavelmente construído por mit testados e prontos para entrar em serviço o sistema de propulsão dos peões voadores da série raunebu recebeu o nome de terrionador tool um terrionador é um propulsor eletrogravitacional concretamente de terriões que fica acoplado a um gerador de ondas do tipo van der graf a um aparelho magnético e produtor de energia à base de carvão e a um dínamo cônico de energia turbinada tipo marconi de outra parte possivelmente podíamos ter uma ideia bastante exata do aspecto e características do interior de um disco voador alemão há planos que representam um disco voador provavelmente do tipo raunebu 2 observamos este tipo de disco do qual temos fotografias porém é possível que hajam diferentes modelos do mesmo a estrutura e disposição interior da nave estão muito claras também permitem que comparemos o tamanho do tripulante em referência com a própria nave numa fotografia de 1944 se observava perfeitamente as três cúpulas inferiores da nave identificando-as como dispositivos de combate na parte superior do aparelho aparecem algumas torres armadas temos diversas fotografias do tipo raunebu 2 que provavelmente foram tiradas para registrar os testes realizados com os mesmos numa das fotos não só aparece bem a grande dimensão de um canhão no exterior da nave como também o emblema nazista do sol do sol negro isto indicaria que este disco voador já teria efetuado missões de combate específicas e talvez missões secretas para seu aperfeiçoamento futuro com objetivos definidos fiquem fica bem definido como beligerante pelos seus emblemas porém sem dúvida provocaria uma impressão inesquecível em toda pessoa que o visse sem estar preparada para isso ou sem saber do que se tratasse superando 25 metros de diâmetro e com seu eixo central alcançando praticamente 10 metros de altura somente tendo em conta tais dimensões poderemos compreender a impressão que recebe quem contempla algo assim de perto inesperadamente existem mais planos para outros tipos de série Raunebu foram realizados em outubro de 1943 ao observar suas características temos a impressão de que trabalhavam em algo que iria superar em muito o realizado até então não só se tratavam de projetos que aperfeiçoavam o já conhecido e realizado até finalizar a guerra como também parece que poderiam superar em muito o que hoje se representa e se conhece como maravilhas da atual tecnologia oficial a palavra Raunebu é misteriosa o verdadeiro significado o verdadeiro motivo para denominar assim os projetos e realizações dessa série estão ainda por decifrar o nome é tão misterioso como o objeto em si sem dúvida as fotografias demonstram que nada disso é invenção mas pura realidade Adolf Hitler é o último avatar Miguel Serrano diz que hiperbóreos se autodenominavam Raunebu e como tal aparecem em alguns papiros egípcios nota do editor ao dominar se a tecnologia de propulsão eletrogravitacional paralelamente se obteve maior velocidade dirigibilidade e outras vantagens dos aparelhos a forma exterior de um disco voador é comparável a parte visível delimitada pelos cílios de um olho humano a noite emite luz ou está iluminando imaginamos que esta iluminação pode ser interrompida à vontade nas fotos pelas suas grandes proporções pode-se distinguir claramente detalhes como pequenos dispositivos exteriores do aparelho na sua parte superior um pequeno canhão na inferior um pesado canhão grosso de grosso calibre e algumas protuberâncias salientes também em outra fotografia podemos ver alguns detalhes interessantes está confirmado que estes aparelhos foram realmente utilizados e voaram naquela época porém será que o mesmo ainda ocorre hoje sim pode ser comprovado por uma fotografia obtida no Irã por volta de 1976 ou 77 pode-se observar a enorme semelhança que este aparelho e aqueles da época entre este aparelho e aqueles da época do terceiro Reich não há dúvidas quanto ao paralelismo estreito identidade na prática entre as cúpulas e as torres giratórias dos blindados germânicos do tipo Mark III Pounder e Mark IV Tiger sem dúvida estas eram somente para provas de tiro com canhões convencionais de 75 milímetros provavelmente os canhões elétricos desenhados para este tipo de aparelho ainda não estavam aperfeiçoados quando das fotografias por outro lado o peso de várias torres de combate como indicadas era insignificante diante do peso do conjunto de um disco voador eletrogravitacional impulsionado por terriões uma nave Raul Nebu II fortemente blindada representava um peso aproximado de 100 toneladas é impressionante pensar num aparelho voador de tal peso tão facilmente manejável a ponto de parecer não ter peso tudo isto graças a criação de seu próprio campo de força temos certeza embora não tenhamos as fotos para comprovar da realização de múltiplas investigações referentes a um sem número de armas diferentes porém seria inimaginável que o objeto fosse simplesmente combater as forças inimigas terrestres desde o ar fossem blindadas ou não projetavam-se discos voadores com dimensões maiores ainda disto existem provas em forma de estudos esboços planos e desenhos técnicos assim podemos imaginar planos para dotar as naves de torres duplas ou múltiplas como as dos navios há um desenho que pertence ao projeto Raunebu 4 um disco voador de enormes dimensões onde se descobre que pretendiam adotar canhões que emergiriam quando necessário ao combate porém realmente ficariam recolhidos e escondidos no interior as dimensões as dimensões e o peso são algo que não representavam problemas importantes para os cientistas na hora de projetar as naves e fazer estudos e desenhos porém também se desenvolviam programas de construção de naves de pequenas dimensões e facilmente manejadas manejáveis sabe-se que chegou a construir 17 aparelhos da série Vril 1 tinham um diâmetro de 11,56 metros podiam alcançar a velocidade de até 2,9 mil quilômetros por hora e levavam um canhão teledirigido como armamento de combate nas fotos existentes destes protótipos não se observa este tipo de arma o Vril 1 era portanto o equivalente revolucionário de um avião de caça outros tipos de pequenos aparelhos como o Vril 2 e o Vril 9 parece não terem passado naqueles tempos de guerra da fase dos projetos referente ao Vril 9 pode saber qual era o lugar que ocupava o piloto tratava-se portanto de um caça monoposto é extraordinária semelhança do desenho anterior da época do terceiro Reich com o OVNI que foi visto pelo astronauta norte-americano Edwin Eldridge na Lua em algumas fotografias parece outro disco voador provavelmente do tipo Vril realizando uma série de testes de comportamento em pleno voo ao que parece realiza as manobras a baixa altura porém podemos estar enganados quanto a finalidade das manobras noutra fotografia mostra-se outro disco voador seguramente não do tipo Vril mas da série Hal Nebu de construção diferente é importante destacar que o que se pode observar numa ampliação de uma parte desta foto vemos com nitidez o piloto do aparelho sentado frente aos comandos do mesmo também dispomos de uma coleção de textos e artigos que a empresa publica habitualmente damos aqui um apanhado do que estes periódicos comunicam por exemplo nos informam que o primeiro disco voador apareceu ao iniciar-se o ano de 1945 em Praga título abre aspas discos voadores inventados na Alemanha fecha aspas naquela época já se formulava esta pergunta abre aspas estará a Terra sobre controle dos discos voadores fecha aspas outros especulam sobre o abre aspas perigo da invasão espacial fecha aspas também abre aspas uma misteriosa bola de fogo é vista voando sobre o rio Elba fecha aspas naturalmente se fala em dar caça aos ovnis o presidente norte-americano Jim Carter informou que pessoalmente viu um ovni fala-se de inumeráveis observações feitas por muitas pessoas das mais variadas classes sociais realizadas em locais diferentes e distantes entre si um cientista nos chama atenção abre aspas o presidente dos estados unidos e o secretário geral do ps soviético partido comunista soviético falaram seriamente sobre a possibilidade de sofrer em um ataque maciço dos ovnis também se podem ler em um artigo saído na revista americana e examiner datada de 26 de janeiro de 1988 sob o título o mistério dos ovnis desvendados o seguinte o segredo sobre ovnis já estava resolvido há muito tempo se é que existiu alguma vez os extraterrestres são na realidade simplesmente nazistas que desejam reedificar seu império os governos do mundo estão perfeitamente informados deste assunto e por isso calam ao mesmo tempo estão verdadeiramente aterrorizados fecha aspas nos informes sobre ovnis não se fala somente sobre estes objetos voadores também se informa sobre a existência de alguns aparelhos gigantescos com forma aproximada de um charuto acredita-se tratar-se de naves mães ou hangares dos discos voadores estas naves charutos são vistas seguindo os discos voadores em menor velocidade quando estes são avistados porém já foram vistas naves charutos solitária está perfeitamente comprovado que o projeto para uma nave madrinha e base para discos voadores existia no terceiro Reich já em 1944 e há suspeitas razoáveis para supor que fosse ainda anterior sendo realizada de forma paralela aos primeiros projetos de discos voadores este projeto de estudo testes e utilização das naves mães logicamente sobre grande segredo militar recebeu o nome de Andrômeda a mítica prisioneira e felizmente liberada de uma madrinha poderosa e cruel os aparelhos do tipo Andrômeda com uma envergadura de 109 metros tornavam-se naves aéreas gigantescas eram impulsionadas por propulsores do tipo Thule e projetadas com uma capacidade interior suficiente para transportar e alojar um aparelho do tipo Raunebu e vários do tipo Vril aos quais durante o voo da própria nave Andrômeda podia decolar e retornar a nave através de escotilhas laterais Sabe-se também que o gigantesco aparelho era armado com canhões que podiam emergir e recolher-se de forma automática Sobreviveram a guerras dois projetos de construções destas enormes naves tipo Andrômeda capturado pelo inimigo Porém sobre sua fabricação real e operativa não podemos ter certeza nem comprovar Sem dúvida e apesar de não encontrar-se vestígios da época parecem que existem aparelhos do tipo Andrômeda ou similares que já foram observados em voo As fotografias do pós-guerra de charutos voadores são abundantes Foram obtidas desde as mais variadas alturas em voo e diversos locais da Terra de dia e de noite Pois elas se sabem da relação existente entre as gigantescas naves e as de menor tamanho que saem e entram nas mesmas Em 1952 após a publicação da fotografia das fotografias de George Adamski são adotadas urgentes e enérgicas medidas pelos departamentos especializados dos aliados Assim por exemplo em um documento secreto que se filtrou da CIA se diz que abre aspas Foi estruturada uma rede de informação mundial e foram dadas ordens a todas as principais bases aéreas sobre o nosso mando de localizar interceptar e abater óvnis fecha aspas Também literalmente a CIA aconselha o Departamento de Segurança Nacional que toda informação deste tipo deve ser cuidadosamente ocultada e preservada do público para evitar um pânico geral através dos meios de informação de opinião pública as fotografias de discos voadores de agora em diante serão confiscadas e se forem publicadas serão sistematicamente acusadas de falsas Ademais se iniciarão campanhas programadas que confirmem a origem extraterrestre dos discos voadores e promovam evidências de constantes e anormais visitas espaciais em todas as épocas evitando assim que se possam relacionar os óbnis do terceiro Reich e ao nacional socialismo posto que surgiram milhares de perguntas politicamente comprometedoras de onde se poderia reivindicar a superioridade não tecnológica mas humanitária e moral do regime de Hitler e visualizar um futuro negro para as potências vencedoras após uma clara intenção política oculta sob o desejo de evitar um pânico mundial porém antes disso e pouco depois da vitória em Hollywood foi realizado um filme com efeitos especiais realmente extraordinários para a época com o título Earth Flying Saucers discos voadores terrestres atualmente está desaparecido tão completa e misteriosamente que poderia dizer-se que não existiu jamais mas temos certeza da sua existência apesar de ter sido retirado do conhecimento público por outra parte há inumeráveis narrações que tem por protagonistas venusianos homens verdes e estranhos seres monstruosos porém um comerciante de cereais californiano assegurou ter visto um disco voador pousando em terra como também viu que os tripulantes se expressavam em alemão e não em idioma marciano a reação do governo norte-americano ante esta afirmação foi automática aquele homem era sincero em suas declarações e gozava de boa saúde era totalmente normal era bom cidadão e como tal respeitado em seus círculos conhecidos precisava retilar o da vida pública oficialmente foi internado numa prisão e iniciou-se o processo de apagar quase todas as suas manifestações George Adamski teve melhor sorte do que o infeliz comerciante californiano porque nunca pretendeu sustentar manifestações comprometedoras e rigorosas desenhos nas naves vistas por Adamski são sem dúvida cruzes gamadas e o símbolo do sol negro era visível no aparelho porém Adamski os relacionava com símbolos universais e ancestrais vigentes segundo ele também em Vênus tudo é procedente de Vênus Oi Vete chegou aí já faz um tempinho não vi se chegou há mais um tempinho obrigado pela presença amiga e bem-vindo aí ao canal novamente porém não é lógico pensar numa procedência extraterrestre para OVNIs não é necessário que venham de planetas ou estrelas distantes podem encontrar-se para as perguntas uma resposta apenas retrocedendo poucas décadas no tempo e retomando o ano de 1938 a expedição alemã à Antártida sob o comando do capitão Hitcher e promovida por Hermann Goering As ordens recebidas pela expedição e sua missão era alcançar objetivos não só científicos como também militares estes homens descobriram que no continente antártico existiam vastas regiões livres de gelo tendo uma fundamental importância econômica estratégica científica e técnico experimental para o terceiro Reich A expedição alemã se deslocou para águas da Antártica a bordo do navio Schwabeland Suábia também receberá o nome de Neu Schwabeland uma grande extensão de terras desde a ampla zona da costa que exploram até os extremos territórios continental antártico e são demarcados como novos territórios do Reich sendo reivindicados como tais internacionalmente nenhum governo alemão no pós-guerra deixou de reivindicar como território alemão esta nova Suábia nos foros internacionais técnicos agrimentadores topógrafos e outros componentes da expedição alemã descrevem e demarcam com claridade todo o território explorado durante o período de 1936 1938 até 1939 Esta expedição contava também com aviões apropriados num mapa da época se mostram claramente as bordas extremas do território alemão da Antártida e nos quatro pontos cardeais ficam bandeiras nacional-socialistas deixa eu ver aqui a Vete falou uma pulga aqui se realmente tivesse em toda tecnologia não deveriam ter perdido a guerra dúvidas é então mas aí a pergunta é será que eles perderam tem algumas coisas aí que são meio interessantes né a NASA foi fundada por quem e NASA lembra o que a palavra NASA lembra o que o exército alemão era chamado de ISS a NASA tem a ISS né a NASA é um é um órgão de ciência ou é um órgão militar perguntas aí deixarei ah mas o americano não é alemão tá bom então vamos lá em algumas fotos na coberta perdão em algumas fotos na cobertura do navio Schwabelland e em meio a tripulação e aos cientistas aparece o próprio comandante da missão capitão Alfred Ritscher no período mais encarniçado não não eu pulei um parágrafo aqui pessoal volta 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 o parágrafo num documento firmado pelo próprio marechal do Reich Hermann Goering este agradece o capitão Ritscher e ao resto do pessoal da expedição pelos vitais serviços prestados ao Reich com seu trabalho Goering e Luftwaffe Lufthav Lufthav porra não sei como que lê isso aqui Luftwaffe deve ser Luftwaffe dispunham desde então de um território de apoio no continente antártico devido ao isolamento desta distante região seria ideal para as investigações aeronáuticas inclusive é possível que os defensores da nova ciência tenham estimulado aquele empreendimento territorial porque já naquela época sabiam quais realizações tecnológicas pretendiam obter porém necessitavam de absoluto sigilo o isolamento polar o garantiu no mapa mundi daquela época o território de New Schwabland aparece perfeitamente delimitado como tal está identificado como território alemão em algumas fotos na coberta do navio Schwabland e em meio a tripulação e aos cientistas aparece o próprio comandante da missão capitão Alfred Hitcher no período mais encarniçado da segunda guerra mundial Dunitz o grande almirante da Kriegsmarine marinha de guerra Thor Reich transmite uma misteriosa ordem para a arma submarina refere-se a as abre aspas forças da recepção do último patalhão fecha aspas trata-se para os submarinos cheios de importantes missões de uma tarefa adicional com referência aos pormenores e detalhes de tais instruções altamente secretas nunca se pôde saber nada com absoluta certeza e até hoje mesmo permanece no mais absoluto mistério opção elétrica desmontáveis e velozes foram construídos a plena certeza tem-se conhecimento de outros dos quais só conhecemos os projetos ainda maiores e superiores ao indicados tinham sido totalmente aprovados para a construção concretamente daqueles tempos finais ficaram milhares de perguntas sobre coisas realmente inexplicáveis para o público em geral de modo que sabemos muito pouco está demonstrado que o transporte maciço de homens e víveres munição e milhares de mercadorias por via submarina era totalmente possível e seguro para os alemães assim o terceiro Reich jamais interrompeu seu contato permanente com o Japão e outros aliados porque eles eram possível alcançar a qualquer ponto do planeta por via submarina realmente na Ásia distante se encontrava a principal zona de bases secretas de submarinos alemães com máxima segurança de não serem atacados destas bases se colaborou com o Japão até o fim por outra parte há provas do interesse de cientistas japoneses em não interromper a colaboração com seus homólogos alemães porque estavam sumamente interessados em desenvolver conjuntamente investigações em áreas da nova ciência é graças ao tráfico submarino que os aliados jamais conseguiram interromper nem alterar a colaboração científica entre alemães e japoneses isto é uma realidade o destino paralelo pós-guerra dos vencidos aporta estranhas e incômodas perguntas olha aí Ivete quais seriam os verdadeiros objetivos estratégicos e militares daquela potência submarina seus objetivos pareciam ser outros que os de ganhar a guerra que ocorria na superfície provavelmente era um objetivo muito mais importante tudo o que se referisse a Antártida os documentos capturados pelos aliados relacionados com a arma submarina alemã durante a segunda guerra mundial suas missões táticas objetivos etc ainda se encontram sob proibição para consulta o que ao que parece não se justifica hoje em dia porém sem dúvida deve haver alguns que os aliados e alguém mais conhecem por exemplo até hoje não se sabe o paradeiro de cerca de 100 submarinos maravilhosamente perfeitos e praticamente indestrutíveis por causas naturais os aliados revisaram muito bem os diques e submarinos alemães e nunca fecharam as contas segundo o governo alemão tampouco foram destruídos voluntariamente de nenhuma forma constam como baixas ou desaparecidos simplesmente tal quantidade de submarinos opa uma quedinha já restabelecida voltando uma linha os aliados revisaram muito bem os diques de submarinos alemães e nunca fecharam as contas segundo o governo alemão tampouco foram destruídos voluntariamente de nenhuma forma constam como baixas ou desaparecidos simplesmente tal quantidade de submarinos desapareceu sem deixar rastro é uma quantidade que representam em seu conjunto uma enorme frota de submarinos comparado a das grandes potências além do mais não se trata de submarinos normais boa parte deles era do tipo U-21 super submarinos fabricado já no final do terceiro Reich realmente voltamos a perguntar é concebível que cem submarinos de tal tamanho possam simplesmente desaparecer e não encontrar-se em nenhum lugar dos restos e nem perdão e não encontrar-se nenhum resto dos mesmos nem de suas tripulações durante anos em nenhum mar do mundo a única explicação são novas perguntas serão os submarinos fantasmas que de tempos em tempos são vistos no mar desde 1945 disporão de bases especiais protegidas fortalezas invulneráveis e indetectáveis talvez sobre as banquisas dos eternos gelos polares em alguns documentos oficiais do inimigo sobre o destino final de alguns deles sempre se repete uma inquietante conclusão abre aspas destino final ignorado completamente fecha aspas os cientistas e técnicos alemães especializados em submarinos tiveram boas razões para revolucionar o tipo de desenho e construção dos mesmos e construí-lo segundo uma estrutura modular assim os submarinos tipo U-21 e U-23 eram de grande tamanho porém por serem construídos em módulos podiam ser desmontados transportados substituídos e remontados conforme a necessidade e conveniência enormes submarinos mercantes do tipo U-10 tinham assim grande facilidade de transportar os módulos individuais necessários para construir outros submarinos ou para que navegassem desmontados sem dúvida este estranho comportamento deve encobrir algo muito mais importante que as vantagens eventuais expostas cremos que preparavam realmente a guerra do pós-guerra existem fotos nas quais podemos ver a identidade entre um submarino fantasma oficialmente de origem desconhecida e um alemão perfeitamente identificável tipo U-23 também existem diversas bases hoje localizadas e em desuso que abrigavam enormes submarinos alemães na Groenlândia estas construções parecem datar de um tempo posterior à guerra não é impossível que existam outras fortalezas subterrâneas habilitadas a servir de hangares dos OVNIs que como tais as estariam usando hoje entre 8 a 9 de maio de 1945 oficialmente as armas se calaram na Europa invadida os textos antigos anunciaram abre aspas a obscuridade enrompe e reina sobre toda luz a terra do norte se encontra abaixo de grande aflição os cadáveres dos heróis se dispersam apodrecendo aos pés da montanha sagrada fecha aspas segundo rezam as profecias do texto babilônico a lança de Marduk o grande almirante nomeado como sucessor de Adolf Hitler chanceler presidente do terceiro Reich assinava em nome das três armas do exército do Reich a capitulação das forças alemãs existentes na Alemanha o império da grande Alemanha portanto jamais capitulou como tal ou seja a Alemanha nacional socialista jamais capitulou oficialmente as profecias babilônicas continuam abre aspas Marduk o Deus supremo recolheu da terra sua lança a levantou e arrojou com enorme força para que se fenda a terra enquanto Marduk realizava isto Estar a Deusa suprema ordenava a todas as estrelas do firmamento que a partir de então iluminasse com luz desconhecida a terra e surgiram os novos céus sobre uma nova terra fecha aspas Realmente não faz muito tempo que apareceram os ovnis nos céus terrestres e trouxeram uma nova luz e ninguém deve estranhar que estas naves luminosas se assemelham às conhecidas e existentes construções aeronáuticas do terceiro Reich nacional socialista Hitler já dissera publicamente no parlamento ao escalar a guerra mundial abre aspas mesmo que o inimigo derrote a Alemanha aparentemente é certo que no final ele perderá porque a guerra prosseguirá desde o estrangeiro sua derrota total será desde o último confim da terra no mar e nos céus fecha aspas imediatamente depois da guerra na Europa os discos voadores aparecem o que é registrado em notícias e fotografias em Washington ocorreu o pânico os radares não cessavam de registrar a passagem livre do ovnis nos espaços aéreos dos Estados Unidos era uma autêntica provocação aberta que amedrontou tanto o governo americano que este evitou aceitar todo possível desafio para combate aberto e desde então consente na inquietação presente do inimigo por sua parte os ovnis plenamente seguros de seu poderio parecem indiferentes a dar o primeiro passo e na realidade lhe trariam uma rápida e definitiva vitória final podem preferir que seus vencedores agonizem pouco a pouco até morrerem por eles mesmos e de suas próprias enfermidades internas realmente já se havia medido o poderio dos Estados Unidos com os dos ovnis fora do território americano aproveitando o bom clima antártico no verão de 1946 a 1947 logo após o fim da guerra na Ásia chega a Antártica sob o comando do almirante Byrd uma importante força de desembarque segundo informações 4 mil homens perfeitamente armados que sob o pretexto de desenvolver investigações científicas como até hoje realizam uma verdadeira invasão esta expedição tinha como nome High Jump termo esportivo em inglês para designar o salto em altura depois de uma meticulosa e longa preparação a expedição chegou à Antártida em fevereiro de 1947 e terminou abruptamente em 3 de março do mesmo ano está documentada a perda misteriosa de vários aviões de combate mariners e outras perdas importantes ao que parece era mais bélico do princípio ao fim o enfoque científico da expedição salto em altura pausa aqui aos que estão interessados em saber um pouquinho mais sobre Almirante Bird aqui no canal eu narrei o diário secreto do Almirante Bird está lá na playlist vai lá na playlist e encontre lá o diário secreto do Almirante Bird e ouça tá bom? continuando rapidamente se interrompe a divulgação das notícias após cancelar a operação o Almirante Bird comunicou à imprensa algo sumamente estranha e fora do contexto de forma inesperada abre aspas para o Almirante Bird ocorreu uma verdade muito amarga de admitir porém em caso de um novo conflito bélico poderemos ser agredidos por aviões que tenham capacidade de voar vertiginosamente desde um polo a outro necessitamos urgentes medidas de defesa para interceptar aviões inimigos que provenham das regiões polares especialmente devemos circundar a Antártica de uma zona de defesa e segurança câmbio desligo fecha aspas A invasão do território Antártico alemão Nova Suábia desejado pelos Estados Unidos como conveniente presa de guerra aparentemente fácil de ocupar tornou-se um rotundo fracasso não se informou abertamente porém parece que as forças misteriosas atuaram repelindo a presença militar norte-americana Em 1958 organizou-se nova expedição norte-americana à Antártida porém nesta ocasião levaram armas terrivelmente eficazes inclusive nucleares chegaram ali no frio do inverno polar em três ocasiões 27 de agosto 30 de agosto e 9 de setembro lançaram mísseis atômicos contra o território da Nova Suábia porém nas três ocasiões os mísseis não chegaram à terra mas explodiram em pleno voo ao se aproximarem da linha divisória do território alemão os que atualmente se preocupam com o buraco na camada de ozônio facilmente chegarão à conclusão após conhecer estes dados que as explicações que os cientistas oficiais dão responsabilizando os gases CFCs como os responsáveis são insuficientes da Terra Aquele brutal ataque esteve diante de conseguir seu objetivo destruir definitivamente o inimigo nacional socialista e seus OVNIs Se não houvesse existido uma potência oculta na Antártica então qual a razão para realizar aqueles empreendimentos bélicos norte-americano sobre a zona polar E por que cercar todo este tema de misticismo desinformação descrédito e notícias falsas Realmente os OVNIs continuam voando em número e frequência crescentes e desgraçadamente o buraco da camada de ozônio e suas consequências são um fato Existe uma foto proveniente dos arquivos militares norte-americanos Ao que parece trata-se de um posto de comando de OVNIs na Antártica obtida pela inteligência norte-americana No caso de ser autêntica não nos é possível afirmar quando e onde foi tirada Mais fácil seria uma foto apreendida na Alemanha Porém ainda devemos considerar algo muito mais assombroso referente à evolução dos discos voadores alemães Trata-se de algo referente aos programas espaciais Presta atenção aí Viu? Apesar do divulgado Será possível que astronautas soviéticos e norte-americanos apenas seguiram os alemães? Conservem-se fragmentos de um informe alemão definitivo Versa sobre uma missão suicida que levou a cabo com o Raul Nebu 3 que chegou a ser construído um voo a Marte O Raul Nebu 3 tinha 71 metros de diâmetro sua capacidade de autonomia foi calculada matematicamente como propulsão eletrogravitacional em 75 milhões 274 mil quilômetros ou seja cobria a distância terra-marte porém depois o impulsor eletrogravitacional ficava inoperante porque lentamente se fundia aos metais que então se conseguiu utilizar na sua construção por serem os únicos disponíveis na Alemanha essa travessia realmente uma viagem ao desconhecido era em tais condições heroicamente arriscada e não oferecia senão como ilusão possibilidade alguma de regresso mas mesmo assim foi decidido pelo departamento E4 da SS levá-la a cabo na primavera de 1945 mesmo sabendo que seria um ato de sacrifício só podemos imaginar que esperassem ajuda extraterrestre para terem alguma possibilidade de sobrevivência fora da terra e poderem regressar posteriormente desde então na Europa o Reich estava em situação desesperada uma ideia desta natureza seria incompreensível naqueles momentos dramáticos nada deveria ser tentado pois a guerra era uma guerra de genocídio total contra a estirpe racial alemã e não tão somente contra Hitler ou contra a cosmovisão que sustentava o nacionalsocialismo existem documentos que comprovam estas afirmações de Roosevelt e Churchill e seguramente se encontrarão provas similares de Stalin depois de decolar o Raunebue 3 navegou por oito meses e meio alcançando a superfície de Marte segundo previsão em meados de janeiro de 1946 não parece que a navegação em si tem apresentado problemas de direção energia ou sobrevivência porém com o propulsor eletrogravitacional praticamente esgotado a atmosfera marciana extremamente rarefeita e a atração gravitacional de Marte possivelmente dificultaram o pouso suave da nave tampouco podemos afirmar que o pouso tenha sido forçado porque dispunham de um mínimo de energia suficiente para se contrapor a relativamente fraca gravidade marciana por ora só podemos especular sobre aquele empreendimento espacial pioneiro e o destino daqueles heróicos e abnegados pioneiros do cosmos o Raunebu 3 deve ter aterrado com grandes dificuldades com os propulsores esgotados e algumas partes da estrutura danificadas em janeiro de 1946 Marte parece ser um planeta desabitado e pouco propício à sobrevivência humana tampouco podiam contar com a ajuda de quem quer que fosse porém por incrível e pouco por incrível e fantástica que possa aparecer essa história é um fato verídico ainda que zelosamente escondida do público com justiça mereceria o título de a maior aventura realizada pelo homem sua tripulação era composta de astronautas alemães de ambos os sexos não podemos imaginar seus sentimentos ao contemplarem a superfície marciana esperando encontrar ali vida inteligente devido às estruturas vistas da terra se assemelham às pirâmides canais etc vejamos um pouco o solo marciano através de seus olhos todas estas notáveis características e construções podem ter se tornado mais evidentes e interessantes do que jamais haviam imaginado haveria a possibilidade da tripulação do Raul Nebu 3 encontrar algo mais do que as sondas não tripuladas tenham descoberto verdadeiros restos de cultura e inclusive refúgios subterrâneos habitáveis quem sabe deixa eu ler aqui um amigo que chegou agostiniano ou agostiniano agostiniano é duas vezes agostiniano né canal bacana de altíssima qualidade com leituras muito necessárias valeu agostiniano obrigado pela presença aí e obrigado pela participação aí no site no chat beleza seja bem-vindo continuando em versos antigos se lê abre aspas uma face petrificada observada desde o mar a terra chora Marduk no alto da montanha está perdida a pátria dos deuses já não cantam mais nada festejam nem sequer se preparam com fervor para o combate até seu pensamento está confuso estar chora pelo seu povo fecha aspas ela parece chorar pela Alemanha petrificada ruínas cobrem a terra seria possível que eles os do Raunebu 3 tenham sobrevivido e tido descendentes e deste modo o terceiro Reich tenha conseguido conquistar a imensidão espacial nada sabemos e especulações excessivas devem ser evitadas porém se existe algo que foge ao controle e ao domínio dos governantes da terra são os OVNIs é uma situação verdadeiramente ridícula para o pretendido inimigo não só os de todas potências mundiais mas também para o governo secreto do mundo tudo tudo o que os OVNIs desejam ver observar conhecer visitar está ao seu alcance quando eles queiram nem as armas nem o dinheiro nem as conspirações das seitas e lojas são capazes de impedi-los o mínimo que seja quando se decidam vencer ninguém poderá detê-los as fotografias atuais mostram uma nave do tipo Raunebu 3 vindo da lua em direção à terra o que serão estes objetos detectados em fotografias telescópicas da lua há fotografias de OVNIs tiradas de naves espaciais muitas procedem da NASA e pela sua abundância já deixaram de ser raridades que chamem a atenção atualmente novos documentos e informes formam uma extensa lista quase um jornal naves Raunebu Vril e Andromena tudo isto são alucinações de um material fotográfico sem adulterações ou falsificações trata-se de alucinações produzidas pelo nazista esse estranho S enorme sobre o solo lunar poderia ser a inicial do termo militar alemão Stutzepunkt ou ponto de apoio estaria já verdadeiramente preparada uma invasão à terra desde o espaço exterior estarão realizando manobras diante dos olhos dos aliados o terceiro Reich voltará a contra-atacar tudo isto desde já são hipóteses difíceis de acreditar e até conceber porém voltemos a observar em conjunto o mosaico e os feitos que se complementam uns aos outros e nos levarão também com uma lógica elementar a refletir inclusive muitas peças isoladas transformam-se em provas irrefutáveis não se trata de invenções ou enganos portanto deve haver algo ou muita verdade atrás de tudo isso sob uma visão panorâmica faz-nos pensar que certamente há muito mais fatos concretos do que imaginávamos do que imaginávamos existem outros mas poderíamos está concluindo já a leitura tá pessoal falta só menos de uma página poderíamos considerar também os programas tipo STI americano lugarmente chamado de guerra nas estrelas sem dúvida algo sabemos deles porém agora podemos observá-lo sob o novo enfoque principalmente se levarmos em conta que os americanos pediam colaboração de seus inimigos teóricos os soviéticos para desenvolver melhor os mesmos projetos também os soviéticos por sua conta e risco desenvolviam um projeto similar ao STI isso aqui é uma coisa interessante tá a união soviética e os russos sempre em conflito com os Estados Unidos polarizados um do lado do outro só que toda vez que vai para o espaço os dois estão sempre juntinhos né é ai 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 e agora o mundo tá de novo em crise porque a Rússia e os Estados Unidos estão quase entrando numa terceira guerra mundial é os caras tem tanta tecnologia e estão explodindo mísseuzinho de espuleta na Ucrânia é a guerra é em outro lugar mas o povo precisa de uma distração será que o verdadeiro objetivo destes caríssimos projetos é conseguir de forma desesperada uma defesa eficaz contra uma potencial invasão de OVNIs deveríamos tomar ao pé da letra o popular nome de guerra nas estrelas ou seja que o que parece uma pura especulação bem poderiam ser planos não tão insignificantes mas perfeitamente acertados dando uma olhada panorâmica no mosaico dos dados expostos surge a pergunta temem os que se autodenominam superpotências a outra superpotência verdadeira que do espaço está determinada a vencê-la e pode consegui-lo facilmente seja em separado ou juntas demonstrando que foi falsamente vencida anteriormente retomemos por um momento as profecias ouçamos a revelação do novo sargão abre aspas ali estará o triunfo dos justos dos valentes que aprenderam a caminhar firmes através das sombras do mal quando vier o terceiro sargão para combater as batalhas definitivas desde seus carros de combates flamejantes destruirão a escuridão com seus raios cairão vitoriosos sobre seus inimigos indiferentes a que seu número seja infinitamente superior depois serão lançados do hemisfério terrestre para sempre fecha aspas muitos detalhes de grande interesse não pudemos explicar neste curto espaço infelizmente por exemplo que o primeiro projeto de disco voador documentado inclusive pela imprensa o primeiro realmente da história foi projetado e desenhado na América na Alemanha em 1928 ao mesmo foram anexado anexando pouco a pouco invenções e ideias técnicas que o aperfeiçoavam de modo que todos de uma forma ou de outra aportaram contribuições direta e indiretamente as construções do tipo V7 aos revolucionários propulsores não convencionais até os do tipo Raunebu Vril Andrômeda etc abre aspas o mundo desfalecerá na aflição porém vós levantai a cabeça com coragem porque já vencestes fecha aspas fim do livro tem mais algumas imagens aqui que eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp são fotos interessantes que eu ainda não tinha mandado mandei algumas de manhã beleza e depois eu mando também no Telegram ok aqui os militares alemães em frente ao seu disco voador isso é foto isso é uma foto ok da terceira guerra mundial tem os créditos tem os créditos beleza bom é periciada obrigado pela presença chegamos ao fim de mais uma obra espero que tenham gostado se você quer o de paraquedas aqui a leitura deste livro está na playlist do discos voadores de Hitler pega lá desde o começo são cinco episódios beleza cinco capítulos muito obrigado pessoal Deus abençoe a todos obrigado Victor obrigado Vete obrigado Augustiniano que participaram da live e a todos vocês aí que acompanham e gostam deste canal beleza compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas possam também ter acesso a essas informações de uma forma auditiva o que facilita bastante o aprendizado valeu beijo no coração até o próximo livro valeu